O Sulbeiro lá, era os americanos, então eu falava que dava muitos diamantes lá. E vai, os americanos Ele entrou lá e morreu um velho lá. O velho tava numa rampa alta. E aí ele virou e falou assim, nem de Deus mais, não tô lembrando. Quando ele falou assim, foi só caindo de cabeça pra baixo, com o caminho diamante. E aí, esse caminho diamante, quem achou ele foi os americanos. Porque quem deu conta de secar o ponto foi só eles. Eu trabalhava lá dia e noite. Trabalhava no motore. O motore trabalhava a noite toda, olhando, colocando os motores. De noite, veio aquela campanha, pôs o branco da seta lá fora. E aquele negócio. O povo falava que tinha. O Afonrocha mesmo, do lado dele, não ficou do nada. Não tinha mesmo muitos teatras, nem devia ter que tratar os diamantes. Mas quem lavou o pichol, ela que arrasou o poço mesmo. O problema ele fez. Vai lá uns... Vai lá pichenta, vai lá uns... uns três anos, uns dois anos, três anos. Com esses americanos, pôs um maquinário grande. Maquinário? Meu ricaço. E aí, no meio de secar o poço, ele fez isso, tá? Fui embora? Ele corria, ele já era rico, não podia correr. Era rico, né? Mas aí, ele devia ter achado, eles ficaram no diamante. Acho que foi isso mesmo. Ah, acho que tá. Eu vi um papo que um cara de lá foi embora com uma mulher de Santa do Riacho. Isso é verdade? Verdade? Tinha um tal gerado bem? Bom, aí tá certo. Aqui é 72. E tava trabalhando com o Celso. Quando ele bateu a primeira perna lá, que erratou o calcário, relampeou o diamante ali dentro da agência dele. Porque se fosse um carro, tem o carro de uma boca, ficava calado. E a bruxinha, vai embora, que eu tô doente. Caiu com o diamante ou não? Aqui é um calhão, já não tinha que estar aqui. No castalho. No castalho. No castalho. Eu não entregava, né? Eu não. Nunca. Sabe como é que eu fazia? Eu julgava ele na boca. Eu trabalhava uns dois dias ali. Tô aguentando mais trabalhar que eu vou embora. Eu gostava muito assim. Eu fumava demais. Aí estava dois fumar. E eu lá na máquina, olha, olha, olha no motor lá. E aí dois fumar. E aí o Afon Rocha chegou e falou, vou no metal. Caralho. Eu quero meu martelo. Meu martelo sumiu. Você vai dar conta dele. E eu sabia onde o martelo estava. Eu olhava a marca e o martelo estava debaixo do motor. Eu falei, vou lá no metal. Se você me der um pacote de Hollywood, eu vou caçar o martelo pra você. Você sabia o martelo? Eu peguei, pinguei na água, me dei no poção, na beira no carro. Eu ia morrer a caminha pra essa coisa. Lá? Lá nessa época foi Congonha. Eu já... Eu já... Eu já... Eu já comprei nós. É... Gera Saganha. Elis Saganha. Era muita gente. O dono lá mesmo não tinha dono. Fez esses caras de Congonha. Fez esse acerto, subia a terra. Ia pra ele tapar no carro desses amantes. O Afon Rocha tomou o seu pedido lá. E pulou de burro. Pulou de burro? Não, lá... De lá pra cá era estrada. É lá pra Santana, né? Santana é pra lá, né? Os americanos. Os americanos, você fez sábado todo? Aham, fez pra tudo. Até não subiu. Até não subiu, eles fizeram os americanos. E aí, o Afon Rocha tinha uma mulher chamada Baianinha, eu trabalhava com ela. Subia a terra ainda, ele levava os pelos, levava tudo. Ele levava tudo. Entendeu? 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 Não, eu não, amei. É? Não, 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 não. Não. Não! Seинки, cas Sinai. E aí, a terra, vou. Tem uma palavra quebra sempre tem. Um, não, não, não. Tem uma palavra quebra, é um homem. Tem uma palavra quebra, é. não o quebra, é, caro, é! Legenda Adriana Zanotto